Então, eu vou começar explicando, pessoal, com relação ao 14º salário projeto de lei e vou mostrar para vocês aqui um site que está tratando sobre o 14º salário, que é fraude e também sobre um projeto de lei, uma ideia legislativa de revogação de reforma da Previdência, que eu acho muito importante vocês acompanharem junto comigo, quem gosta, quem não gosta, vocês saberem o que vai acontecer, o que está para acontecer aqui com o nosso governo, com o nosso país, tá? Então, vamos começar, pessoal? Ó, 14º salário projeto de lei está paralisado, tá? Esse projeto de lei, que é o número 4367 do ano de 2020, pessoal, está paradinho, aguardando a criação de comissão temporária pela mesa. Mas existem outras possibilidades, existe um posicionamento do governo sobre isso e eu quero trazer para vocês, tá? E quero também trazer um site que, gente, eu vou falar de coração para vocês, está me assustando esse site aqui, viu? Por quê? Quando você coloca o 14º salário no Google, tem um site que está dando uma promessa para vocês, aí um dos primeiros sites que entra, eu vou mostrar para vocês, chama Money Times, que está falando que vocês podem ganhar 8 mil, 10 mil reais de 14º salário, esse site está prometendo entregar um dinheirão para muita gente, só que é golpe, tá, pessoal? Então, cuidado, eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui na tela. Vocês me falam aqui se vai conseguir ouvir, pessoal? Se todo mundo vai conseguir ver também? Olha só que interessante, ó. Preste atenção nesse site aqui, pessoal, olha. Vocês já me falam aqui nos comentários se alguém teve a oportunidade, recebeu algum compartilhamento desse site. Olha o que esse site fala, tá? Urgente! Governo Lula deve pagar 14º salário para brasileiros que ganham mais de 1.904 reais. Veja como receber. E olha aqui, pessoal, no dia 4 do 11 de 2022, esse site fez essa publicação. Está falando que se você ganha mais do que 1.904 reais por mês, você pode ter direito a receber um pagamento do governo em 2023. E está falando que depende de você tomar uma atitude simples. Pessoal, vou pedir perdão desde já pelo barulho, tá? Que eu estou aqui no escritor, mas já, já eu saio e aqui tem mais pessoas, tá? Mas olha só, está falando aqui no site, eu quero que vocês acompanhem junto comigo aqui para vocês verem o que vocês acham, tá? Se alguém já caiu nesse golpe aqui, se não caiu. Olha só, pessoal, está falando que os valores podem ser tão altos que certos beneficiários os chamam de 14º salário. Afinal, em alguns casos, as quantias superam o que a maioria dos trabalhadores brasileiros ganham como pagamento mensal. Aí está falando aqui, o Roberto, por exemplo, recebeu 10 mil reais com uma iniciativa similar que aconteceu o ano passado. Marina, 8 mil. E aí está falando, se você quiser receber um 14º salário na sua conta do governo Lula, precisa seguir esse passo a passo ainda em 2022. Eu falo que foi preparado um tutorial passo a passo para vocês. Olha aqui, está falando que vocês vão receber 8 a 10 mil reais, quer saber como fazer e quando você clica aqui, pessoal, não é nada do que vocês estão achando que é, tá? Então, queria trazer esse informativo aqui para vocês que, por favor, pessoal, o título da live é só para vocês saberem o que está acontecendo com o 14º salário e se realmente é uma promessa certa de que o governo vai pagar ou não. Tá? E já vou antecipar para vocês, como advogada, que não há uma promessa do governo Lula de pagamento de 14º salário, tá, pessoal? Não foi feita nenhuma promessa nesse sentido. Então, a gente vai aguardar para ver qual vai ser o posicionamento aí do governo agora, tá? Não confundam o título da live com a gente gostar ou não do candidato ou estar dizendo ou fazendo propaganda para o candidato, tá, gente? De forma alguma, de forma nenhuma, podem ter certeza disso. É só uma questão de dizer, né, vai acontecer com o governo, com o outro, e trazer um alerta aqui para vocês de um golpe que muitas pessoas estão caindo do 14º salário, tá? E esse golpe traz uma promessa de um pagamento de 8 a 10 mil reais. Eu queria mostrar para vocês, vou mostrar o site para vocês não ficarem mais com essa dúvida, tá? Em relação a isso. Queria pedir com gentileza aqui, com muito carinho, para vocês deixarem aqui um joinha para me ajudar, tá? Isso ajuda o canal a crescer, impulsiona o canal. Então, eu queria pedir a vocês que deixem aqui o joinha, tá? E se você não é inscrito, se inscreva para você não ficar de fora de nada, porque todos os dias a gente está aqui juntos com conteúdos muito importantes. Pessoal, está claro para vocês? A questão do 14º salário ficou clara o que eu trouxe aqui para vocês? O projeto de lei está parado, tá? Há um posicionamento aí que muitas pessoas falam, né? Tem esse site que está na internet, está divulgando aí, está sendo amplamente difundido, mas é golpe, tá? O site se chama Money Times e não é um site com nenhuma informação que vai levar você a realmente ganhar esse dinheiro, tá? Não é um site do governo, não é confiável, tá? E aí, pessoal, não há nenhuma promessa também do governo em cumprimento ao 14º salário. Queria esclarecer isso para vocês. E aí, pessoal! E aí, pessoal!